Se você é empreendedor, contador ou simplesmente busca entender melhor as obrigações fiscais de um negócio, esse vídeo é pra você. Hoje vamos falar de dois tipos de nota fiscal que geram muita dúvida. A nota fiscal de entrada e a de saída. Entender quando e como emitir esses documentos facilita o cumprimento das obrigações legais, mas também auxilia na gestão financeira, controle de estoque e tomada de decisões estratégicas. Eu sou a Sil da Enotas e hoje vou te contar tudo sobre nota fiscal de entrada e de saída. O que é nota fiscal de entrada? Antes de tudo, vamos entender o que é cada uma dessas notas. E a primeira dessa dupla será a nota fiscal de entrada. Ela serve pra comprovar a entrada de um determinado produto no estoque de uma empresa. A nota fiscal de entrada é emitida em situações em que um produto entra no estoque da empresa em algumas ocasiões. São elas. Quando o produto é devolvido por um cliente, pessoa física, que naturalmente não emite nota fiscal. Um profissional autônomo processa ou industrializa um produto em uma empresa. A mercadoria é importada diretamente do exterior. O produto é arrematado de leilão ou concorrência pública. Ou o item sai pra eventos, como exposições, e posteriormente retorna ao estoque. Há duas formas específicas de se obter a nota fiscal de entrada. A primeira, na verdade, é uma nota fiscal de saída de um fornecedor em uma transação B2B, ou seja, de negócio pra negócio. Com o arquivo XML emitido pelo fornecedor, você dá a entrada pelo ERP, realizando o controle fiscal de maneira adequada. A segunda é a sua empresa emitindo a nota fiscal de entrada. E como fazer isso? Esse é o nosso próximo tópico. Como emitir uma nota fiscal de entrada? O processo de emissão de nota fiscal de entrada é feito pelo próprio emissor de notas que a sua empresa tem. Você precisa, antes de mais nada, marcar que se trata de uma nota fiscal de entrada. Daí, preencher todo o formulário com cada dado especificado de maneira correta. A diferença pra emissão de nota comum é que os campos das alíquotas, como o ICMS e todos os cálculos de imposto, não são preenchidos. Exatamente porque o produto foi obtido por alguém que não é contribuinte de ICMS. Esses dados serão revertidos na saída do produto ou, então, na sua revenda. O que é nota fiscal de saída? Agora, vamos entender o que é a nota fiscal de saída. Ela é emitida quando o produto deixa o estoque e vai para o consumidor final. Então, essa nota fica de posse do cliente. Graças a ela, as empresas controlam o estoque, fazem fluxo de caixa e, claro, contabilizam seus impostos. Como emitir uma nota fiscal de saída? Diferente da nota fiscal de entrada, a nota fiscal de saída requer o preenchimento completo de todos os campos do formulário fornecido pelo emissor. As informações necessárias são a descrição do produto, bem como a sua quantidade, valores, impostos e a nomenclatura comum do Mercosul. Dados referentes ao frete, a entrega com condições e todos os seus valores. Quando tiver uma entrega, é preciso citar as informações da transportadora também. E, por fim, a classificação fiscal da operação definida pelo regime tributário da empresa, com a legislação ao ICMS e a substituição tributária. Bom, agora que você já sabe a diferença entre nota fiscal de entrada e de saída, é preciso saber também que todas elas devem ser registradas para assegurar o seu controle. Aqui entra um novo integrante, o livro de registros. Sua importância para uma empresa é tão grande que ele é uma cobrança obrigatória do FIS. É nele que você deve registrar toda a movimentação de notas da sua empresa de maneira individual. Esse registro deve ser feito até o final do último dia útil de cada período de apuração de impostos. Ele é uma garantia da empresa de estar seguindo todas as normas fiscais, ao mesmo tempo em que ela organiza e controla todo o fluxo de notas. Qual a importância e quais as vantagens da nota fiscal de entrada? Bom, você viu que cada nota tem uma função distinta. Mas pode ter ficado uma dúvida. Qual a vantagem de se emitir nota fiscal de entrada? Controle de estoque. Com a nota fiscal de entrada, você consegue ter um estoque melhor apurado, com inventários mais precisos. O estoque, por si só, já é um assunto complexo e que todo tipo de organização pode ser crucial para a sua empresa. Graças à nota fiscal de entrada, você se protege de eventuais erros e fica menos propenso a correr riscos por distorção no estoque. Recolhimento correto de tributos. Esse é, afinal, um dos principais objetivos de se emitir nota fiscal, certo? Não é só uma obrigação, mas sim uma vantagem para a sua empresa. Emitindo uma nota fiscal de entrada, você evita pagar impostos indevidos. Agora que você já conheceu a nota fiscal de entrada e a nota fiscal de saída, saiba que elas não são as suas únicas opções de notas. Na verdade, existem diversos documentos fundamentais para assegurar a lisura da sua mercadoria. Por isso, que tal conhecer os outros tipos de nota fiscal? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um artigo completo com todos os tipos de nota fiscal que você precisa conhecer. Agora, se você quiser uma solução para emitir e monitorar as suas notas fiscais de forma automática, você precisa conhecer o emissor da E-Notas, um sistema de emissão automática de notas fiscais eletrônicas. Com o emissor automático, você cuida do seu negócio enquanto nós cuidamos das notas fiscais. Perfeito, né? E para não perder nenhum conteúdo do nosso canal sobre empreendedorismo, notas fiscais, marketing e negócios, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e deixe um comentário. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!